É, mas Israel não podia atacar o Irã agora, gente. Primeiro porque os Estados Unidos pôs uma série de limitações. Segundo também que eles tinham que reconstruir a defesa aérea. Provavelmente o Irã e o Hezbollah debilitaram muito a defesa aérea de Israel. Provavelmente. O Irã e o Hezbollah debilitaram. Esse envio do Taad que o americano está enviando para lá, é prova disso, cara. É prova disso. E eu acho, na minha opinião, o Taad só está lá para defender os F-35, cara. Estava notícia de possibilidade do Ocidente estar de novo colocando rebeldes. Ah, eles patrocinam o ISIS. Os Estados Unidos é que pagam o ISIS. É ele que paga. Mas não vai funcionar, não. Essas coisas não funcionam, gente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Os Estados Unidos tinham que retrair agora e começar a cuidar mais do país interno. E cuidar mais do país, né. O que arrebentou com os Estados Unidos foi investimento em guerras, cara. Eu estava montando a palestra hoje e eu estava vendo a coisa de pobres americanos. O Biden diminuiu muito a pobreza nos Estados Unidos. Foi bem melhor que o Trump em termos de combate à pobreza. Mas não tem mais o que fazer com aquilo ali. É, segundo a CNN. Eles têm essas fantasias, né. A munição da Rússia está acabando. Israel acabou com o Hezbollah. Eles vivem no mundo da fantasia, né. O mundo masturbatório, né. Eu já falei para vocês, gente. Que essas fantasias da CNN, do chapéu de alumínio, é coisa... Essa negação, ela é para preservar a sanidade. A negação é para preservar a sanidade.